Seção 4. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal, inciso 1, os Tribunais Regionais Federais. 2, os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. 2, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. § 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. Segundo, os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Terceiro, os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais, inciso 1, processar e julgar, originariamente, alinear, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações recisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e os hábeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Os hábeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Inciso 2. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Os juízes federais competem processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, 5. O resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. 5a. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. 6. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, 7. Contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. 7. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, 9. Excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da justiça militar. 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o executor e de sentença estrangeira após a homologação. 11. As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária, onde tiver domicílio a outra parte. 12. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 13. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte Instituição de Previdência Social e Segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do Segurado não for sede de vara federal. 14. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 15. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça local, na forma da lei. Ajusta a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes da Justiça Federal.